Música Bem vindos de volta para mais uns vídeos de Commodore 64 Sempandare As cassetes agora estão aqui porque dei-lhes uma limpeza com um pano úmido Portanto tirei pó e sujidado O último que nós testámos foi esta coletânea do Deasy Dos primeiros jogos do Deasy Que infelizmente usam os gráficos do 48k para o pior e para o melhor O que é que isto significa? Que temos tipo uma esquadria tal como vocês veem aqui na capa dos jogos Em que os gráficos do 48k estão lá dentro Porque os gráficos do 48k são 256x192 E o Commodore 64 tem dois modos O modo 160x200 que é nojento, que é o modo que eu mais odeio Mas que é o modo das 16 cores E depois tem o modo 320x200 Que tem 4 cores E foi esse o modo que eles usaram nos jogos do Deasy, nos primeiros Nos últimos também, mas nos primeiros com mais limitações Mais limitações porque? Porque quando largávamos um objeto O objeto tinha a cor espalhada em quadrados Ou seja, era um quadrado ou era um retângulo E era como se tivesse color class O que foi Uma triste ideia Eles podiam ter feito muito melhor Muito melhor E ali, por exemplo, o Deasy não tem as luvas vermelhas Muito sinceramente Vamos aqui para mais um pack Já não falta tudo Mas ainda faltam pelo menos Uns 20 jogos Por exemplo, esta aqui tem 8 jogos Este tem mais 4 jogos Este tem mais 4 jogos Portanto Mais outro 17 Mais 4 21 E mais 10 Por acaso Temos 30 e poucos para experimentar 31 ou 32 jogos para experimentar Portanto, olha Vamos para esta Tem aqui jogos bastante conhecidos Os gráficos do Barber Então, show Este aqui do Last Ninja Se for assim colorido Também está por rare Porque o Last Ninja no Spectre Não tem cores É só para aquilo branco O Predador Está com ótimo aspecto Este aqui Já não está assim com tão bom aspecto Já escolheram Uma paleta de cores horrenda Mas não está mal Target Ringade Está com bom aspecto E o Car 9 Não está com bom aspecto Aliás, parecem os gráficos de Spectre Mas Vamos ver Como é que isto na verdade está Pelos vistos Temos 5 K7 Portanto Deve ser uma K7 Sozinha só para o Last Ninja Não, por acaso não Não é esta Aliás, isto é Quase uma K7 por jogo Temos, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos E temos 6 K7 Portanto Faltam aqui 2 K7 Mas não Esta tem 2 jogos E Aquela também tem 2 jogos Ou não Não Esta é só do Last Ninja Vejam bem o tamanho da fita Um a uso Esta também é só do Target Ringade Ah, esta tem 2 Portanto são 6 K7 8 jogos Ok E o Grisor E o Karnovo Do mesmo lado E depois do outro lado É os níveis do Karnovo Olha Vamos experimentar esta Porque Eu gosto bastante do Grisor E a jogar com um comando Joga-se bastante bem Pá Sobre estes jogos É assim Eu É tudo jogos muito conhecidos O Karnovo não gosto O Combat School É difícil Para caramba Ainda por cima é daqueles jogos Que tem esquerda e direita Não vou conseguir jogar com o comando Portanto Ou aquilo tem teclado Ou então É para esquecer Eu não consigo Platon é um jogo acessível Andar para a frente E matar tudo Não gosto muito O Grisor O Grisor adoro O Barbarian é fixe O Last Ninja Não gosto muito Porque tem muita coisa para fazer O Target Renegade adoro E o Predador é fixe Pá Vamos ver como é que isto corre Espero que estas conversões Não sejam tão más Como algumas Que nós encontramos no passado E vamos a isto Vamos começar Pelo Grisor Let's go Tchau E aí 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 E aí